Olá, amigos! Começa agora o programa Saúde e Bem-Estar. Hoje o programa está especial, vamos falar com o Dr. Leandro Vidigal, ele que é médico ortopedista e vai te dar tudo sobre as suas dúvidas sobre lesões no joelho. Nós vamos para o intervalo e voltamos já! Música Casa das Flores Presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa em qualquer ocasião. Casa das Flores, Rua Rael Bonfaker, 3080, no Centro de Dourados. Mais informações, 3421 7627. Música Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Música Estamos de volta do nosso intervalo, hoje recebendo o Dr. Leandro Vidigal, médico ortopedista. Muito obrigada, Dr. por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo em nossos estúdios. Obrigado, Yara. Obrigado pelo convite de estar aqui, podendo trazer essa entrevista sobre as lesões de joelho no esporte. Fico muito honrado pelo convite. Satisfação! Realmente. É muito comum, não é mesmo, Dr., esse negócio de lesão no esporte, né? As pessoas terem lesões, né? É muito comum. As lesões de joelho no esporte é um tema que eu acho muito relevante para a gente estar discutindo. Certo. Porque é um tipo de lesão que, quando não se dá a devida atenção, faz com que muitas pessoas deixem de praticar atividade física de forma regular. Isso acaba levando ao sedentarismo, todos os males que isso provoca, né? Sem dizer que aquelas lesões que, indevidamente tratadas, acabam acarretando, com o passar do tempo, lesões muito mais graves, que poderiam ser tratadas de uma forma muito mais amena. Certo. É aquela questão, né? A pessoa vai procurar um esporte, quer, precisa fazer para sair do sedentarismo, só que, às vezes, não procura orientação médica, né? É. E acaba lesionando o joelho, né? Exatamente. Isso é bastante comum. Pessoas que, às vezes, sentem dores ou têm desconfortos e acabam insistindo na prática de atividades físicas, que acabam agravando as suas lesões. Ou pessoas que ficaram muito tempo sem praticar o esporte e, quando retornam ou fazem de uma forma equivocada, também causando lesões. Sem dizer que eles que fazem atividade de forma regular e acidentes podem acontecer e, infelizmente, lesões também podem afastar a pessoa da prática esportiva. E quanto antes as pessoas procurarem atendimento para tratar essas lesões, menores serão as consequências no futuro. E essa pessoa vai poder, no longo prazo, ter uma melhor qualidade de vida quando der o devido tratamento para as lesões. Por isso que elas socorrem com tanta frequência no esporte? Por conta dessa procura targia? Esse é um dos fatores, com certeza. E quais outros, assim? Bom, o joelho é uma articulação que fica muito exposto durante a prática esportiva. Então, as lesões do joelho, elas podem acontecer tanto por traumas diretos, que são as pancadas, quanto por traumas indiretos, que são os entorses. E cabe aqui dizer que o joelho é uma articulação que faz a transmissão de carga da parte superior do corpo para o pé, quando ele está em apoio no chão. E quando ocorre uma intensidade de força, de transmissão de força muito intensa na articulação, ela pode sobrepor a capacidade fisiológica das estruturas do joelho de suportar aquela carga e isso pode causar lesões. Isso é muito comum dentro dos esportes mais praticados na nossa região. E por isso o joelho é tão frequentemente lesionado. Também vale ressaltar que as pessoas que estão obesas ou sedentárias, elas também têm predisposição maior para lesões na articulação do joelho, porque ou estão transmitindo mais carga do que a articulação deveria receber, ou por desequilíbrios musculares, a musculatura que deveria atuar protegendo a articulação, quando ela está enfraquecida, ela não consegue exercer esse papel, e então deixando a articulação vulnerável. É complicado, é uma questão bem complexa. As lesões são complexas. É, é uma questão complexa, mas assim, é muita questão de bom senso. Então a pessoa que está sedentária, procurando uma atividade física, ela deve procurar um profissional capacitado, um educador físico, e essa pessoa, uma vez que começa a apresentar dores, ou sintomas na articulação, que começam a atrapalhar a sua prática esportiva, ela sim deve procurar um atendimento de um médico de confiança. Ok. E quais as lesões do joelho mais comum no esporte? As mais principais. Certo. Bom, eu vou listar aqui algumas das principais. Como eu já mencionei, existem as contusões. Contusão é uma pancada, é uma batida. Por exemplo, um jogador de futebol que bate o joelho com o joelho, ou cai no chão e bate o joelho. Essa pancada é chamada de contusão, está entre as mais frequentes. Podem ser lesões superficiais, ou podem, às vezes, ser traumas tão intensos que podem até causar a fratura, a lesão de algum osso. Além das contusões, também é frequente ocorrer o entorce. Entorce é quando existem traumas torcionais. Já não é uma pancada. É um trauma indireto que acaba afetando as estruturas do joelho, como, por exemplo, os ligamentos, os meniscos, ou até mesmo a cartilagem. Se você me permite, eu vou pegar um joelhinho aqui, um exemplo de um joelho, para poder ilustrar o que são os ligamentos e os meniscos. Então, o ligamento... Bom, vamos começar falando dos ossos. O joelho é composto por três ossos, principalmente. O femur, que é o osso da coxa, a tiba, que é o osso da canela, e a patela, que é esse ossinho da frente do joelho. Para manter esses ossos unidos durante os movimentos, existem os ligamentos. Então, aqui a gente tem... Vou falar dos quatro principais. Os ligamentos colateral-lateral, o ligamento colateral-medial, e lá dentro da articulação do joelho, atrás da patela, na frente, o ligamento cruzado anterior, e atrás, o ligamento cruzado posterior. Então, quando existem traumas torcionais na articulação, esses ligamentos, eles podem ser tensionados a um ponto até que eles podem romper. E isso é uma lesão frequente no esporte. Então, a lesão do ligamento colateral-medial, quando o joelho vai muito para dentro, ou uma torcional muito intenso, que acaba rompendo o ligamento cruzado anterior. Lesão muito frequente em jogadores de futebol. Além da lesão dos meniscos. Os meniscos aqui, eu mostro como essas estruturas que estão dentro da articulação, que são os amortecedores do joelho. Então, lesões dessas estruturas, a qual acontecem nos entorces, e são bem frequentes. Além dessas lesões de entorce, eu também quero ressaltar as luxações. Luxação é quando dois ossos se desencaixam dentro de uma articulação. O desencaixe, por exemplo, da patela em relação ao fêmur, é uma lesão relativamente comum no esporte. Muitas vezes as pessoas falam, ah, não foi uma fratura, não foi nada grave, foi só uma luxação. Geralmente, esse é um termo equivocado. É um termo comum de ouvir, né? Ah, uma luxaçãozinha, né? Foi só uma luxação. Geralmente, se foi uma luxação, não é uma lesão simples. Porque para dois ossos desencaixarem, como eu mostrei aqui a patela, saindo do lugar em relação ao fêmur, um ligamento deve se romper para que isso aconteça. Isso é uma lesão, geralmente, grave. É uma lesão importante. Uma lesão bastante importante, que pode causar grande incapacidade. Então, o mais comum, geralmente, quando é ou é a pancada, é a contusão ou entorce. Isso é mais frequente. Quando é uma luxação, já é uma lesão um tanto mais grave. A pessoa tem que estar atenta ao tipo de explicar direitinho para o médico. E é interessante. Às vezes, por próprio desconhecimento, né? Às vezes, a pessoa não consegue explicar, né? A diferença entre uma e outra, né? Perfeito. A pessoa vai simplesmente chegar lá e falar, eu estou com dor, está inchado, aconteceu isso. O importante é a pessoa saber dizer o que aconteceu. Cabe ao médico julgar a gravidade da lesão. Mas, procurar o atendimento sempre que essa lesão for persistente, causar dor persistente, um inchaço recorrente da articulação. E como que a gente previne, doutor, essas lesões no joelho? Essa é uma excelente pergunta. Porque, assim, a prevenção das lesões no joelho, ela pode acontecer com um bom condicionamento físico. Como eu falei agora há pouco, a musculatura, ela serve para estabilizar a articulação. Então, se o músculo está fortalecido, se ele está bem alongado, com uma boa elasticidade, ele está protegendo aquela articulação. Agora, numa pessoa que está sedentária, aquele músculo está enfraquecido ou encurtado, com pouca elasticidade, ele não está protegendo adequadamente aquela articulação. Então, a prática de exercícios físicos regulares, ela vai ajudar na prevenção. Assim como o controle de peso, se a pessoa está muito acima do peso, ela vai jogar mais carga sobre a articulação do que deveria. Procurar profissionais capacitados, bons educadores físicos para estar dando esse acompanhamento regular. Isso tudo vai ajudar na prevenção de lesões. Para não lesionar, o joelho. Muitas lesões são preveníveis. Muitas lesões. Se as pessoas fizessem atividade física regular, muitas dessas lesões que eu citei poderiam ser evitadas. É bem comum ter aquele jogador de futebol de fim de semana. O camarada joga bola uma vez no sábado e acha que com isso ele está fazendo bem para a sua própria saúde. Na verdade, ele está se expondo. Ele acha que é um jogador, jogador, mas é um jogador amador. Só de final de semana. E se ele não está fazendo um concomitante, paralelamente a isso, um trabalho na sua musculatura, ele está mais exposto à lesão. Então, ele pode jogar o futebol no final de semana, mas ao longo da semana, duas ou três vezes ao longo da semana, procura um educador físico, faz uma musculação, um treino funcional, vai trabalhar essa musculatura para ficar melhor condicionado e assim menos suscetível à lesão. Tá certo. E qual o melhor tratamento para as lesões no joelho, doutor? Bom, isso é uma pergunta bastante ampla, né? Porque vai depender muito de qual estrutura foi lesionada e da gravidade dessa lesão. Mas eu quero ressaltar aqui um cuidado para o tratamento das lesões agudas, que são aquelas decorrentes de um trauma único. Por exemplo, a pessoa sofreu um entorço, tomou uma pancada, o que essa pessoa deve imediatamente fazer? Se é uma lesão que causa inchaço, que causa dor, que dificulta ou impede a execução do exercício, essa pessoa tem que imediatamente parar de realizar o exercício. Então, um fator, uma atitude é o repouso, manter a perna elevada. Porque se a pessoa tomou uma pancada ou entorce a ponto daquela articulação do joelho inchar, coloca o pé para cima. Então, a elevação do membro. Compressa com gelo. Bateu, torceu, compressa com gelo. Vai ajudar a diminuir a formação de hematoma, diminui a dor. Isso ajuda na recuperação. E, se possível, aquelas faixas, igual jogador de futebol, nos clubes também tem bastante, um enfaixamento. porque é com aquela compressão suave, que não é nem apertada, nem frouxa. Tem que ser justa. Isso ajuda na contenção, também, do hematoma e na imobilização adequada da articulação. Então, machucou, parou, compressa com gelo, pé para cima, se possível, põe uma faixa. Essas são as medidas iniciais após um trauma torcional, após uma contusão traumática aguda. Medidas caseiras que ajudam, né? Ajuda muito. A pessoa, muitas vezes, ignora isso, fala, pô, vê que a articulação está inchada, o joelho inchou e, ainda assim, continua jogando bola e aí as lesões vão se somando. Exatamente. E aquilo que poderia ser muito mais fácil de tratar se torna uma lesão muito mais complexa e, às vezes, o que poderia ser tratado com gelo, repouso, às vezes, até acaba virando uma cirurgia. E depois também, aí tem a medicação, aí vai tomar o remédio, aí tem o efeito colateral, tem que pôr em questão tudo isso também, né? Antes de... Perfeito. É melhor o remédio caseiro lá, da vovó, da tia, seja lá de quem for, né? Do que... É, a automedicação é perigosa e outra coisa, muitas vezes, vai estar mascarando o problema e, olha, não é incomum, chega lá o jogador de futebol e fala, ah, doutor, eu machuquei, joguei, torci o joelho jogando bola, aí fiz lá uma compressa de gelo, tomei lá um anti-inflamatório, um remédio, melhorei, voltei a jogar, mas o problema continuou. Então, assim, ele só está mascarando o problema e fazendo com que a lesão se torne ainda pior. A gente falou muito, né, doutor, sobre o pessoal que joga futebol, mas aquele pessoal que faz musculação, quais as lesões mais comuns para quem está nos ouvindo? Certo. Bom, é muito comum na musculação as pessoas às vezes colocarem mais carga do que devem. Quando muito bem acompanhadas com o profissional, isso dificilmente acontece, mas às vezes a pessoa se empolga, vamos dizer, e coloca mais peso do que deveria. Então, é muito comum na musculação lesões na coluna por falta de uma postura adequada, exatamente por excesso de carga. Eu, infelizmente, recebo bastante pessoas que acabam machucando a articulação do joelho e acabam causando, por exemplo, uma condromalácia patelar, que é um desgaste ou uma inflamação na cartilagem da patela. Então, a patela, por fora é osso, por dentro ela tem um revestimento de cartilagem para não ficar pegando osso com osso. Só que com esforço repetitivo, com muita carga naquela articulação ali, a pessoa está levantando mais peso do que deveria na musculação. Aquela cartilagem acaba machucando e aquilo pode virar uma lesão crônica. Então, eu estou citando dois exemplos de uma lesão no joelho e outra na coluna que podem acontecer se a pessoa não tiver o devido cuidado postural ou colocar mais peso do que deve na prática da musculação. Ok. Agora, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Casa das Flores Presentes especiais que dizem mais que palavras que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa em qualquer ocasião. Casa das Flores Rua Rael Bonfaker 3080 no centro de Dourados. Mais informações 3421 7627. Na Casa das Flores o seu presente é uma grande declaração de amor. Estamos de volta do nosso intervalo e agora o doutor vai falar sobre o menisco. importante ligamento não é mesmo doutor? O menisco é uma importante estrutura dos nossos joelhos. O menisco eu vou mostrar aqui nesse esqueminha para ficar mais fácil de entender. Nós temos dois meniscos em cada joelho um de cada lado na parte externa e na parte interna e o menisco são estruturas fibrocartilaginosas. Eles são uma composição tanto de tecido fibroso quanto de cartilaginoso. Não é um material nem muito maleável nem muito rígido. Ele tem boa flexibilidade mas ele também tem bastante resistência para suportar a transmissão de carga do fêmur para a tíbia. Então o menisco como eu disse são essas duas estruturas fibrocartilaginosas. A função principal desse menisco dentre as funções principais está aumentar a congruência da articulação ou seja melhorar o encaixe entre o fêmur e a tíbia enquanto se faz a transmissão de carga por exemplo quando a pessoa está caminhando está correndo o peso do corpo está passando através da articulação está passando pelo menisco então outra função dele transmissão de carga também serve como um amortecedor da articulação e ele também ajuda na lubrificação da articulação uma vez que ele ajuda na distribuição do líquido que lubrifica a articulação do joelho. Vale ressaltar que os meniscos eles recebem sangue da periferia que são das bordas laterais para o centro então a borda externa do menisco ela recebe bastante sangue já a parte central essa borda mais fina mais interna do menisco ela recebe não recebe sangue então ela é avascular porque a importância da gente diferenciar essas áreas do menisco porque lesões na área periférica que é a área bem vascularizada elas podem cicatrizar já as lesões na parte central que não tem vascularização elas não tem capacidade de regeneração então o menisco ele tem várias funções ele é multifuncional exatamente ele é muito importante para a nossa articulação do joelho antigamente quando se rompia o menisco eles eram removidos eram totalmente retirados e ao se realizar isso depois de muitos anos começou a se observar que as pessoas que eram submetidas a essa cirurgia de extração do menisco rompido elas evoluíam com artrose que é desgaste da articulação vou mostrar aqui um outro esqueminha para exemplificar o que é artrose entre os ossos existe um revestimento de cartilagem que aqui está em azul então a estrutura que está em azul aqui nos dois ossos tanto no fêmur quanto na tíbia são as cartilagens articulares para evitar que fique pegando osso com osso aqui a gente já vê uma parte dessa cartilagem lesionada isso é o início da artrose então o desgaste da cartilagem é a artrose a remoção do menisco leva a esse desgaste na cartilagem que com o tempo vai evoluindo chegando até esse estágio final aqui em que praticamente já não existe cartilagem na articulação fica pegando osso com osso isso é extremamente doloroso a pessoa tem muita limitação e incapacidade até para realizar atividades básicas do cotidiano como caminhar ou atividades diárias bem simples barrer uma casa lavar uma louça coisa assim exatamente pessoa que tem uma artrose avançada ela tem grande incapacidade então o que que é importante hoje é tratar devidamente as pequenas lesões do menisco da cartilagem para que elas não evoluam com o tempo e cheguem num estágio de artrose final que leva a grande incapacidade começar do começo já tratando para não evoluir muito exatamente e caso se confirme a lesão do menisco a solução seria só a cirurgia apenas? não nem sempre é necessária cirurgia para tratar as lesões do menisco lesões na parte vascularizada lesões pequenas no menisco elas tem capacidade de cicatrizar então nem sempre isso é necessário cirurgia também podemos falar das lesões meniscais degenerativas que é quando o menisco já desgastou a pessoa que já tem 40 anos ou mais de idade esse menisco ele já não está novinho então ele já desgastou um pouquinho quando esse menisco já está degenerado principalmente com o desgaste da cartilagem algum grau de artrose muitas vezes esse menisco rompe e nas lesões degenerativas de menisco associada à artrose não se indica tratamento cirúrgico então a gente tem que individualizar muito bem cada tipo de lesão cada paciente para dar um tratamento adequado para cada um muitas das lesões meniscais não são cirúrgicas porém outras são então a pessoa que é jovem bastante ativa e tem uma grande lesão meniscal instável que fica causando dor inchaço estalidos essa lesão geralmente é cirúrgica e qual que é o tratamento que se realiza bom lembra da vascularização do menisco que eu falei a borda externa do menisco é bem vascularizada a borda central é pouco vascularizada então as lesões na borda da periferia do menisco elas podem ser costuradas suturadas a vantagem disso é que se preserva toda a estrutura do menisco ao contrário do que era feito décadas atrás que era removido todo o menisco hoje se dá preferência para suturar o menisco sempre que isso é possível porque nas lesões na borda interna do menisco na borda central não chega sangue não dá para suturar então a gente simplesmente faz a ressecção de parte do menisco eu queria demonstrar aqui um procedimento de como é feito esse tratamento da sutura do menisco fique à vontade então vamos lá eu trouxe aqui um joelhinho com os meniscos e um aparelho um dispositivo de sutura de menisco isso aqui é um equipamento real usado na cirurgia tanto a cirurgia para remoção de uma pequena parte do menisco chamado de menissectomia parcial quanto a sutura do menisco é feita por artroscopia por vídeo são dois pequenos orifícios de meio centímetro a gente entra com a micro câmera dentro do joelho e opera vendo o monitor olha a evolução da medicina agora está por vídeo pois é se opera é verdade então hoje a gente consegue fazer essa sutura do menisco com um equipamento como esse por vídeo e isso aqui permite uma vez suturado o menisco preservarmos a integridade da estrutura dele e com isso a gente previne a evolução de artrose nessa articulação então eu vou mostrar aqui com esse equipamento imagina que a gente tem uma lesão aqui nesse joelho nesse menisco eu marquei aqui com uma caneta nesse menisco aqui imagina que essa lesão essa marca da caneta aqui na ponta desse dispositivo é uma ruptura do menisco com esse equipamento que está aqui na minha mão eu vou fazer o que a gente faz na cirurgia a gente sutura o menisco a gente atravessa esse menisco com esse dispositivo e eu fiz a perfuração do menisco com o aparelho com o dispositivo de sutura aí eu dou um disparo e aí eu puxo de volta e agora uma vez que eu coloquei aquele dardo eu vou de novo através da lesão e faço um outro disparo duas voltas para poder dar o nó volto travo o equipamento e aqui temos um nó um ponto naquele menisco que antes estava lesionado então essa é uma das técnicas que tem se feito atualmente que permite preservar a integridade da estrutura do menisco a pessoa submetida a esse tipo de cirurgia ela vai ter a estrutura toda do menisco preservada prevenindo com isso a artrose praticamente costurou um joelho um joelho novo não é mesmo? depois dessa cirurgia né? porque essa lesão suturada ela regenera então ela fica como antes de ocorrer a lesão outra questão que eu gostaria de saber é sobre o tempo de recuperação quanto tempo varia doutor? tá essas lesões então em se tratando da lesão do menisco quando a gente faz a cirurgia de remoção de uma pequena parte do menisco chamada meniscectomia parcial é a pessoa já sai caminhando apoiando o peso do corpo naquela perna operada e com isso a recuperação é mais rápida a desvantagem é que tirou um pedaço do menisco tirou porque não tinha jeito de suturar né? então as lesões na parte central na parte avascular do menisco é imperativo que isso se faça uma vez que não tem outra opção de tratamento a recuperação acaba sendo mais rápida porque não tem que esperar a lesão cicatrizar agora bom nesse caso é vamos colocar aí com 30 40 dias muitas vezes a pessoa já está fazendo atividades de alto desempenho claro que vai depender da capacidade da pessoa do condicionamento físico dessa pessoa mas um atleta de futebol do ano passado um atleta profissional submetido a essa cirurgia de remoção de parte do menisco com 17 dias ele já estava jogando futebol novamente rápido né? muito rápido agora isso nós estamos falando de um atleta de elite de ponta num clube com uma estrutura fenomenal agora se a gente pegar aquele de final de semana coitado aí vai demorar geralmente vai uns 3, 4 meses aí pra ele conseguir estar voltando é isso nós estamos falando da meniscectomia parcial agora quando o suturo menisco como eu demonstrei aqui a gente tem que aguardar aquela lesão fechar cicatrizar pra permitir que então essa pessoa possa apoiar o peso do corpo totalmente na perna operada então essa pessoa pode chegar a ficar 40 dias de muletas e com isso a sua recuperação é mais prolongada e aí muitas vezes o retorno do esporte demora chega a demorar meses é bem complicado já demora muito demora mais 40 dias só que aí quando a gente pensa em termos de curto prazo parece desvantajoso só que pensando em todo o restante da vida daquela pessoa ela teve a estrutura do menisco preservada então no médio e no longo prazo é muito vantajoso porque aquela estrutura foi mantida e ela vai conseguir retornar à atividade física e manter essa atividade física por longo prazo no caso por exemplo e dos idosos a pessoa a lesionou é um caso bem complicado também aí entra geralmente naquela situação que eu falei das lesões meniscais degenerativas geralmente por uma questão de idade a pessoa já tem algum desgaste na articulação algum grau de artrose e rompeu o menisco geralmente nem pra cirurgia vai qual o método de tratamento que se indica nessas situações é variado desde o uso de medicamentos analgésicos anti-inflamatórios fisioterapia fortalecimento muscular que pode ser em ambiente de academia com educador físico ou muitas vezes a pessoa também tem dor inchaço a gente pode fazer aplicação de ácido hialurônico que a gente injeta esse líquido dentro da articulação que ajuda a tirar a inflamação a aliviar a dor daquela articulação dessa pessoa com lesão degenerativa então existe uma ampla gama de opções de tratamento e a gente tem que individualizar pra cada caso cada caso um caso exatamente mesmo que talvez a pessoa até fez esporte na juventude também aí já facilita no caso claro com certeza a pessoa que já tem um bom condicionamento e manteve esse condicionamento ao longo de toda a vida ainda que ela tenha um pouco de desgaste já numa idade mais avançada existe memória muscular existe o melhor condicionamento que favorece a recuperação uma das formas de tratar a artrose como eu mencionei é fazendo o fortalecimento muscular então a pessoa que já tem essa musculatura trabalhada ela já tem um passo a frente aí pra alcançar um melhor resultado certo tem que ir pra academia mesmo não tem jeito não exatamente fortalecer os músculos criar o músculo não tem jeito não tem como e quanto ao procedimento o procedimento cirúrgico as pessoas quanto tempo depois pode retornar à prática esportiva então varia do tipo de lesão dependendo do tipo de procedimento que foi feito quando a gente tirou a parte do menisco vamos colocar eu falei do jogador profissional de futebol que com 17 dias voltou em média pro amador 3, 4 meses pra ele estar voltando à prática esportiva de alto impacto quando é uma sutura de menisco é um pouquinho mais longa essa recuperação podendo chegar aí a 4 até 6 meses pra voltar à prática esportiva de alta intensidade quando é feita realizada a cirurgia de sutura do menisco aí vai entrar a medicação também em todos os casos sim na fase inicial do pós-operatório imediato os pacientes recebem medicamentos analgésicos ou anti-inflamatórios a fase inicial da recuperação da cicatrização das cirurgias envolve um processo inflamatório e pra amenizar a dor inflamação o inchaço articular são administrados medicamentos mas geralmente só na fase inicial do pós-cirúrgico depois a pessoa vai se readaptando também exato aí são outras modalidades de tratamento como eu mencionei a fisioterapia que usa aparelhos pra aliviador inflamação exercícios pra alongamento fortalecimento muscular que a pessoa na verdade nunca deveria parar de fazer então começa na fisio depois vai pra academia segue com o educador físico ali fazendo essa manutenção a hidroginástica doutor entra também nessas situações assim é um exercício muito bom a hidroginástica eu indico bastante principalmente pra população um pouco mais de idade tá porque pra quem tem artrose é um tipo de exercício que não tem impacto e a pessoa consegue fazer a mobilidade articular dentro d'água que oferece resistência que ajuda no condicionamento físico sem ter o impacto e a descarga de muito peso na articulação que seria prejudicial no caso daquela pessoa que tem artrose então é uma das boas opções de tratamento o senhor super indica a hidroginástica então super indico não só pra idosos né pra quem gosta desse tipo de atividade é sempre uma das opções que eu ofereço doutor o senhor estava explicando anteriormente que se essas lesões não forem bem tratadas elas podem evoluir pra maior artrose aí como que seria isso? ah muito bem é bom primeiro eu vou definir o que é artrose artrose é o desgaste de uma articulação tá geralmente esse desgaste começa pela cartilagem cartilagem é o revestimento dos ossos pra não ficar pegando osso com osso que é uma situação bastante dolorosa aqui a gente vê as cartilagens em azul então por exemplo uma lesão de menisco ou entorce que pode causar também uma lesão de cartilagem quando não adequadamente tratados essa lesão ela vai progredindo então aqui a gente vê uma área em que tem um defeito já nessa cartilagem isso com o tempo ela vai progredindo uma vez que começou o processo de artrose ele não volta atrás porque até hoje não existe nenhum tratamento capaz de regenerar artrose não tem capacidade de regenerar a cartilagem como ela era anteriormente então aqui a gente já vê uma progressão da artrose até que ela cometeu toda a articulação então claro eu tô diante de uma situação aqui extrema mas pra mostrar que às vezes uma lesão pequena uma lesão do menisco que poderia ter sido suturada ou uma lesão de cartilagem que poderia ser tratada com um bom fortalecimento muscular foi negligenciada e a pessoa apesar de dor apesar de anchaço persistiu em algumas práticas quer seja da vida cotidiana de trabalho ou mesmo do esporte que tava forçando aquela articulação ela tava jogando mais peso mais carga do que deveria isso sobrecarregou e fez com que essa cartilagem desgastasse e isso evoluiu gradativamente às vezes ela não procurou orientação do profissional também exatamente dedicação física também claro porque fez exercício errado e muita gente quer fazer por conta e acaba não sabendo sabendo como fazer direito e pode causar lesões graves que podem ter esse desfecho infelizmente então o que que fica aqui de dica por menor que seja a dor se ela é persistente e principalmente se ela estiver acompanhada de algum outro sintoma como por exemplo inchaço ou algum estalido estralos na articulação que a pessoa não tinha que ela procure um profissional capacitado pra poder orientá-la pra que ela possa não evoluir com desgastes que são lesões irreversíveis então agora a gente está encaminhando pro final do nosso programa infelizmente o nosso tempo está se esgotando deixa uma dica pra quem está em casa onde que as pessoas procuram o senhor suas redes sociais tá jóia bom vocês podem me encontrar no instagram no facebook dr leandro vidigal também tem um canal no youtube com as mesmas iniciais dr leandro vidigal e atendo aqui em dourado sou hospital santa rita na clínica vidigal aqui na avenida presidente vargas 1430 e uma dica que eu deixo pra todos o que faz bem pro osso faz bem pro coração faz bem pra mente então assim uma vida saudável com dieta balanceada com atividade física regular isso vai trazer com certeza o bem pra o indivíduo como um todo não só para os seus joelhos e quando apresentar uma lesão procure um médico procure um profissional capacitado infelizmente eu deparo com situações de pacientes que apresentaram lesões e que por anos a fio insistiram na prática esportiva ou de atividades que sobrecarregavam as suas articulações e levaram a desgaste e aí chegam lá e falam doutor agora eu quero que o senhor resolve o meu problema porque eu não aguento mais e aí eu tenho que dizer infelizmente o senhor chegou tarde demais e agora a sua lesão é irreversível não que não tem tratamento mas não tem não pode alcançar o mesmo resultado que poderia ter sido dado caso essa pessoa tivesse procurado antecipadamente então não deixe para depois principalmente se forem lesões persistentes e recorrentes a gente fica à disposição e eu agradeço mais uma vez pela atenção pelo espaço dado eu que agradeço eu que agradeço doutor e para você que nos acompanhou espero que tenham gostado fique com Deus e até o próximo tchau 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 tchau